Nada é certo nesse mundo assim, pei, pei, papá. Só tem uma certeza que o ser humano tem nesta terra, é que vai morrer. Aí sim, uma certeza ruim, horrível, né? Mas o resto, a gente não sabe os pormenores e fica na dúvida. Você ficar com dúvida é normal, porque o ser humano é normal. O sonho mostrou, você está na dúvida, mas você está na parada do ônibus, né? É, e a gente fica com medo de errar, com medo... Mas você tem que vencer isso aí, né? E infelizmente a gente não vai sair dando tiro para todo mundo, porque a gente não tem metralhadora, mas a gente tem um revólver bom. Então você tem que acertar um alvo, né? Quando a pessoa tem uma metralhadora e muita bala, o cara... O vento se mexe, o cara está... Mas o cara está com pouca munição. Né? Então, estamos com três oitão de seis balas. Então você tem que apontar no alvo. Aponta no alvo, olha... Pá! Se você não acertar no meio do alvo, você acerta perto. Entendeu? Mas quem tem uma metralhadora, não. Metralhadora... Não, mas nós não estamos com metralhadora agora. Entendeu? Nós não estamos com metralhadora. A vida tem suas limitações. Então, sendo assim, reaja direitinho, tá? E tem que tomar decisões. É impossível. Impossible! É impossible não tomar decisão nessa vida. Veja aí o milagre das boas decisões. Tá? É. Milagre das boas decisões. Joio se diz assim, mas é tão difícil tomar decisão. É, não é fácil não, tá? A gente fica com medo que toda decisão é um perigo, né? É um perigo. Mas depois que você acerta com o Espírito Santo de Deus, aí você perde o medo. E aí você toma com mais segurança. Então, calma. Ore a Deus. Você soma. Soma. Qual é a decisão que você tem que tomar? A decisão que você tem que tomar é só você que vai ter que tomar. Pastor, mãe, pai? Não. Mas a gente vê aí que no sonho, a heretariedade tia está presente. Então, é bom. Então, vai. Toma a decisão certa e vai viver. Por medo de não tomar decisões, a gente nem vive. Pesa. Pesa na balança e vai. Deus nunca vai dizer pra você. Faça isso. Não. Deus dá a dica. Talvez ele tenha dado a dica já. Então, veja aí o sonho, a tia está apoiando. Tem um clima. Está um momento. Aproveita, mulher. Aproveita, tá? Aproveita a vida. Veja direitinho. O que você tem a perder? Qual é o risco que você vai passar? A decisão que você vai tomar vale a pena? E aí, orar a Deus e ir pra galera. Ir pra galera. Quando a gente vai casar, namorar, vender. A coisa mais difícil pra mim é vender. Eu não fui treinado pra vender nada. Não. Minha mãe dizia que quem vende perde, quem compra ganha. Então, eu não gosto de vender nada. Nem carro. O carro pode ficar velho na minha mão, mas eu fico com pena de vender. Mas aí é porque esses cancerianos são cheios de emoção, né? É. Mas aí tem outras decisões que a gente tem que tomar. Um casamento. O nosso senhor me pediu em casamento. Aí eu disse, ó. Mulher linda, nova, bonita. Mulher nova, bonita e carinhosa. É. Essa alma quer reza. Eu sei rezar e vou rezar. Qual o perigo que corre? Dela me dá filha e amor. Então, simbora. Então, mas em tudo há perigo, há dúvida. Eu saio da minha segurança e vou pra esse novo, nova situação. Então, tudo tem que ser pensado. Pra gente não tomar decisões precipitadas. É. Não tomar decisões é um erro também. Olha, pastor. É uma coisa forte que Deus revelou. Mas envolve libertação. Pronto. Então, amém. Deus liberta, né? É. Deus está com você. Exato. Deus está comigo. Deus está com você. Então, as decisões, elas não podem. É comum. Você pode até escolher almoçar feijão ou macarrão. Mas você vai ter que almoçar. Porque se não almoçar, você vai ficar fraca. Então, as decisões é algo que você pode adiar. Mas não pode adiar por muito tempo, senão se torna inoperante. Então, o Espírito Santo de Deus te dê capacidade para decisão. E tome as boas decisões. E você será muito feliz na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.